Alessandra e Janine falando aqui com vocês e o tema de hoje é o Vigilantes do Peso. Esse grupo existe há muitos anos já e aqui fora ele é conhecido como Weight Watchers. A verdade é que ao redor do mundo o Vigilantes do Peso tem 2 milhões e meio de pessoas. Agora a gente pensa, no Brasil normalmente a gente fala que um time que está ganhando a gente não muda, certo? Se o Vigilantes do Peso tem 2 milhões e meio de pessoas e está funcionando, por que é que eles resolveram mudar os pilares deles? Antigamente o Vigilantes do Peso era baseado nas reuniões semanais e na pesagem semanal. Hoje em dia a gente entendeu que só se pesar não é um bom indicativo, porque você não sabe o quão está o seu corpo com relação à massa gorda ou à massa magra, à hidratação. Além do que, acho que a gente como ser humano entendeu que só contar números, ou seja, calcular só o peso e ver quanto você está perdendo, ou por exemplo, calcular só as calorias, não é mais o bastante quando você tem tanto conhecimento como a gente tem hoje. O novo programa é baseado nesses 3 pilares. O primeiro, com relação à alimentação, obviamente, e a pesagem semanal ela continua, o que é super válido, porque você sabendo que você vai encontrar um grupo toda semana ou a cada 7 dias, você tem que dar satisfação para alguém, a tendência é que você vá, obviamente, se comprometer um pouco mais. É a mesma coisa que eu falei no início desses vídeos. Começa compartilhando as suas ideias. A partir do momento que você compartilha, você sabe que você deve o comprometimento a alguém. É a mesma coisa com vigilantes do peso, num formato diferente, mas é a mesma coisa. Você sabe que você deve alguma coisa para alguém. E quando você chega lá e nada mudou, você vai ter que se explicar o porquê é que não mudou. Enfim, voltando aos pilares. O primeiro pilar, alimentação. O segundo pilar, exercício. Eles vão bater muito mais em cima do exercício. E o terceiro pilar, que é o que eu achei o mais fantástico de tudo, eles estão visando o lado psicológico. Porque é óbvio, eu posso dar o melhor treino do mundo, a melhor dieta do mundo para vocês. Se a sua cabeça não estiver boa, se você não estiver focado, se você não estiver centrado no que você vai fazer, você não vai fazer. Então, não adianta ficar procurando a melhor dieta ou o melhor tipo de exercício, quando que, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é na nossa parte psicológica. se organizar, mudar os hábitos de uma maneira que você entre na rotina e faça exercícios. Não pensando na rotina como uma coisa ruim, mas como uma coisa salvadora, que aos poucos ela vai mudando gradativamente, ela vai mudando de uma maneira que você vai conseguir fazer com que esse passo a passo ele faça parte da sua vida de uma maneira que você não tire mais ele para sempre. Eu fiz o meu site, o Change Your Life, a minha ideia já era essa, trabalhar com a parte psicológica das pessoas, porque se você quiser só mudar o seu corpo de alguma maneira mais fácil, você pode até mudar, isso vai durar algum tempo, mas daqui a pouco você entra naquele mesmo efeito de faz a dieta, faz exercício por algum tempo, volta para a rotina anterior. Então, o segredo é fazer uma mudança na sua vida de uma maneira que você consiga sustentar aquilo. A mudança, ela tem que ser sustentável, ela não pode ser drástica, por isso que eu sou super contra a dieta. Uma história rápida aqui, uma das meninas do meu grupo do 30 Days Challenge estava me perguntando, é possível perder peso só fazendo a dieta? Sim, obviamente que é possível perder peso só fazendo a dieta, mas quanto tempo você vai conseguir sustentar isso? Porque a partir do momento que você coloca a atividade física na sua vida, e a partir do momento que você coloca mudanças que você sustenta, você muda tudo de uma maneira que você consegue fazer aquilo para sempre. Mas se você fica vivendo de dieta, beleza, você consegue o resultado, mas quanto tempo você vai conseguir fazer aquela dieta? Porque normalmente elas são restritas, ou elas restringem algum tipo de macronutriente, como o carboidrato ou a gordura. E aí, quanto tempo você realmente vai conseguir sustentar aquilo? Então, qualquer coisa que você pense se funciona ou se não funciona, você não tem que pensar se ela funciona por um determinado período, você tem que pensar no como ela é sustentável na sua vida, porque não adianta ela funcionar por 30 dias. Ela tem que fazer parte da sua rotina. Então, toda rotina nova de atividade física, por exemplo, quando eu criei o 30 Days Challenge, é óbvio que eu não quero que as pessoas façam atividade física por 30 dias. A minha ideia era incluir as pessoas na atividade física de uma maneira que elas comecem a gostar daquilo, e aquilo faça parte da vida delas, e elas, dali pra frente, fossem progredindo. E isso realmente aconteceu com várias pessoas, tanto que um ano depois do 30 Days Challenge, eu tenho várias pessoas praticando atividade física e iniciando agora o meu programa novo de 12 semanas. Então, é sempre... A mudança tem que partir da sua cabeça, é mudar o foco, é tirar o foco do resultado rápido e colocar o foco de eu vou mudar a minha vida um pouquinho a cada semana, um pouquinho a cada mês, de uma maneira que eu consiga sustentar aquilo. Então, por mais difícil que pareça, num primeiro momento, você pensar, putz, eu tenho que mudar todo o meu estilo de vida, na verdade, essa mudança, ela é mais fácil, porque se você faz ela gradativamente, você sustenta. Mas como todo mundo fica sempre tentando fazer uma dieta rápida, ou fazer um plano de exercício super rápido, e em vez de tentar incluir isso na sua rotina, a gente acaba optando pelo mais difícil, achando que ele é mais fácil, só porque ele é mais curto, mas as mudanças a longo prazo, elas são duradouras, e é isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. E, por mais que o Vigilantes do Peso tenha sucesso em tudo que eles estão fazendo, eles entenderam que pra ter muito mais sucesso, eles têm que entrar na cabeça das pessoas. Então, o time que estava ganhando resolveu mudar mesmo assim. Só pra fechar essa conversa, falando em hábitos, você tem que sempre tentar identificar aonde é que você se sabota, na dieta, na atividade física. A partir do momento que você entende aonde você está se sabotando, você consegue mudar isso. Eu terminei de ler esses dias o livro chamado O Poder do Hábito, e, embora o livro pincele vários assuntos diferentes, como um time de futebol, o esporte, ele também fala de dieta e de atividade física. Então, se você quiser realmente mudar os seus hábitos, esse é um livro que eu recomendo pra vocês, que vai fazer toda a diferença no dia a dia, a partir do momento que vocês conseguirem identificar a sua falha, onde você se sabota, e também identificar como é que você vai corrigir isso. Então, super recomendo esse livro pra vocês. O Poder do Hábito, procura, tem e-book, tem em português. Então, essa é a minha recomendação de hoje pra vocês. Então, vou ficando por aqui. Vejo vocês amanhã. Beijo. É... É... Blá, 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 blá.